O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ganhou um novo presidente com direito à polêmica que movimentou a política nacional. É, o Instituto está ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, disse Simone Tebet, mas ela não foi nem consultada sobre essa escolha. Vamos entender na reportagem. Márcio Poshman foi anunciado como novo presidente do IBGE pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, disse Simone Tebet. A ministra não foi consultada pelo presidente Lula antes da indicação de Poshman. Diferente do que foi anunciado por Paulo Pimenta, nos bastidores, o que se fala é que Simone Tebet não gostou da atitude de Lula. Mas para evitar desgastes, oficialmente, a ministra disse que vai acatar a decisão do presidente e que deve se reunir com o futuro chefe do IBGE assim que tiver espaço na agenda. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha, será o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim e eu agora, o próximo passo, é a semana que vem marcar. Uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicampo, Márcio Poshman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Márcio Poshman é economista. Ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, durante o governo Dilma e se candidatou à prefeitura de Campinas, em 2016, pelo Partido dos Trabalhadores. Ele deve assumir a presidência do IBGE em agosto. O Instituto está sem presidente efetivo desde o início da gestão de Lula. Quero antecipar que não faço pré-julgamento, portanto, aqui não vou atender a nenhum questionamento que me faça, que eu sei a ordem e de que ordem virá, porque já fui muito pré-julgada na minha vida profissional e política. Eu vou ouvi-lo primeiro, tem um lado que tem falado bem, outro lado que tem feito questionamentos. Eu não quero saber do passado, eu quero saber do presente. A conversa será técnica e ele será tratado como técnico e será muito bem-vindo para a nossa equipe. Deve ter ficado atravessada, mas evitou polêmica aí nessa situação, porque poderia gerar um desconforto muito grande, já que não é a coisa mais comum do mundo isso acontecer, eu pelo menos não deveria. É, o chefe do Ministério, aqui o IBGE é subordinado, não sabe da indicação do presidente, mas ela colocou panos quentes ali, está tudo certo. É uma forma de se manter no cargo, porque a gente está vendo que existem vários ministros na mira do governo federal, muitas pessoas interessadas em pastas importantes e o Ministério de Planejamento é uma dessas pastas, na qual a Simone Tevez paquerou durante a campanha eleitoral, quando apoiou o Lula, e claro que ela não quer perder, de fato, o Ministério da sua administração. Vamos continuar de olho, porque acredito que tem muito pano para rolar nessa história ainda. Certamente. Agora a gente vai à Brasília também ao vivo dessa vez e com uma notícia ótima. O Amazonas foi o segundo estado que mais gerou empregos na região norte no mês de junho. Pois é, os dados são do Caged, quem vai trazer os detalhes para a gente é o Igor Damasceno, explicando esse cenário positivo, que não é uma particularidade só do nosso estado, região norte se saiu bem, pelo menos nesse aspecto, não é, Igor? Boa noite. Oi, Rose, boa noite a você, também ao Dante, ao Alex. Como é bom começar com uma notícia boa, pelo menos uma, né? Olha só, o Amazonas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, aquele órgão ali atrás, conseguiu fechar o mês de junho com um saldo bem positivo de empregos. E não só o Amazonas, mas a região norte quase como um todo. Agora o MTE divulgou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Antes de eu divulgar os números, deixa eu só explicar para vocês como é que é feito o cálculo. Os especialistas aqui do MTE, eles acabam fazendo uma subtração. A quantidade de pessoas que foram contratadas pela quantidade de pessoas que foram demitidas. O resultado dessa conta é o saldo. E agora, de acordo com o MTE, o Amazonas fechou o mês de junho com um saldo de pelo menos 2.181 contratações. A nossa produção elaborou uma lista que mostra aí os dados de cada estado da região norte. Vamos acompanhar. O estado do Pará foi o que mais gerou empregos na região norte, quase 7 mil empregos. Logo depois vem o Amazonas, como eu disse, 2.181 novas vagas de trabalhos. E também destaque para a Rondônia, quase 2.100 novas contratações. E a gente vai ver que os estados da região norte terminaram o mês de junho com um saldo bem positivo em relação às contratações. O único que destoa realmente é Roraima. Fechou o mês de junho com menos 121 novas vagas de trabalho. Isso significa que houve muito mais demissões do que contratações lá no estado de Roraima. A situação por lá não foi muito boa. Em todo o país, ainda de acordo com o Caged, pelo menos 157.198 pessoas foram contratadas no mês de junho. Número bastante positivo para o país, que já soma só nos primeiros seis meses mais de um milhão de vagas abertas em todo o país. Nós também temos números em relação ao salário médio de cada estado. Aí a notícia para o estado do Amazonas já não é tão boa. De acordo com o Caged, o salário médio do amazonense é de R$ 1.720,24. É um salário abaixo tanto da média da região norte quanto da média do Brasil inteiro. Na região norte, o salário médio do nortista é de R$ 1.769,64. E o brasileiro tem um salário em média de R$ 2.015,04. Então a gente vê que o Amazonas, apesar de contratar mais do que demitir, tem um salário que não é tão bom assim. Tem um salário inferior à média da região norte e inferior à média do país, com um salário de R$ 1.720,24. Mais uma vez, esses números positivos divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego foram utilizados para dar aquela alfinetada no Banco Central. A gente sabe que o COPOM, o Comitê de Política Monetária lá do BC, vai se reunir na próxima terça-feira para saber se vai diminuir ou não a taxa básica de juros, a Selic, que há um ano está em 13,75%. Para o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esses números mostram que já passou da hora da taxa básica cair e que isso acaba impedindo novas contratações, principalmente no setor de indústrias. Vamos ouvir o que disse Luiz Marinho. Bom, a gente teve um problema então aqui na entrevista de Luiz Marinho, mas ele fala mais uma vez que a taxa básica de juros corrói o poder de compras dos brasileiros, isso acaba afetando o setor de serviços, o setor de comércios, acaba impedindo novas contratações. E por isso, o saldo do Brasil só não foi maior por causa da taxa básica, que está num patamar elevadíssimo. Isso foi o que disse Luiz Marinho. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Igor. Esse é um assunto importante que a gente continua também acompanhando. Claro, comemorando esse dado positivo para a região norte, para o nosso estado, mas de olho nessas nuances que acabam surgindo e atrapalhando, inclusive, o desenvolvimento do Brasil. Um relatório do órgão de combate à lavagem de dinheiro destacou transações do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, no valor de R$ 3,2 milhões em seis meses. Pois é, e como você bem sabe, o Igor acompanha essa situação muito de perto e agora ele vai detalhar o que esse relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras diz. Igor, explica para a gente o que acendeu aí essa luz vermelha. Olha só, Dante, de acordo com o COAF, Mauro Cid movimentou de forma suspeita pelo menos R$ 3,2 milhões, sendo R$ 1,8 milhões em créditos, R$ 1,4 milhões em débito. Essas movimentações suspeitas foram feitas entre junho do ano passado e janeiro deste ano. O relatório ainda apontou o envio de R$ 370 mil para os Estados Unidos em 12 de janeiro deste ano, mesmo período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava lá naquele país. Para o COAF, essas movimentações são suspeitas porque são incompatíveis com a renda de Mauro Cid. Ele recebe algo em torno de R$ 17 mil já com os descontos no cargo de tenente coronel do Exército. Apesar de estar preso, esse salário não foi suspenso. Esse salário de R$ 17 mil para o COAF é muito abaixo dessas movimentações milionárias que ele fez no ano passado. Então, de acordo com o COAF, há fortes indícios de sonegação fiscal ou de ocultação de patrimônio. O fato é que esse relatório tramita em caráter sigiloso. Já está nas mãos dos senadores que são membros da CPI mista do 8 de janeiro, que já começaram a fazer essa análise das movimentações e devem reconvocar o tenente coronel Mauro Cid para um novo depoimento nas próximas semanas. O relatório ainda aponta que essas movimentações atípicas foram em Goiânia. Mexe também com os familiares de Mauro Cid. Há movimentações no nome da esposa dele, a Gabriela Cid. Eu lembro a vocês que o tenente coronel, que é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, está preso no Batalhão do Exército desde maio deste ano por supostamente fraudar os cartões de vacina, não só do ex-presidente, mas também de pessoas ligadas a eles dois. Até o momento, a defesa de Mauro Cid ainda não se profissionou sobre essa suposta sonegação fiscal. Pois é, e por falar em movimentação de dinheiro, hoje a Cátia Econômica Federal... Opa, desculpa, já estava chamando aqui para o... Achando que o Igor ia fazer mais um aqui com a gente, mas não, calma. Trocar de ideia aqui, porque depois vem a Larissa com a gente. Mas queria agradecer o Igor por essas informações. Uma das principais informações políticas de hoje, dessa movimentação lá em Brasília. O Igor sempre acompanhando isso muito bem de perto. Obrigado, Igor, pelas informações. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.